Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, gente! Estou bem sumidinha aí, né, do canal? Pois é, pois é. O vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Venho conversar um pouquinho, esclarecer algumas coisinhas. Gente, coisa simples, nada demais, tá? É só pra... Porque eu tava com saudade também de sentar aqui, gravar, conversar com vocês e também falar um pouquinho sobre o canal, de algumas ideias que eu tive. E eu quero ver se vocês concordam aí comigo, tá? Porque sim, gente, vocês têm que concordar, né? Porque esse canal aqui é pra vocês, então, se vocês querem, beleza. Eles não querem, beleza também, tá tudo certo. Bom, gente, o vídeo de hoje, então, é um bate-papo, tá? Eu tô aqui em casa, hoje é dia 6 de maio. Ontem, eu e meu marido comemoramos 13 anos juntos, entre casamento e namoro. Eu tinha esquecido, ele que me lembrou a noite. Na verdade, com essa situação que a gente tá vivendo, assim, a gente nem sabe mais que dia que é hoje, né? Então, acaba passando que a gente nem percebe mais. Porque foi a primeira vez que eu esqueci, gente, acredita? Pois é. E, então, hoje é dia 6, né? Como eu disse, quarta-feira. Maria Rita está estudando ali no meu quarto. Agora temos aula online, né? Eu acho que tá passando no YouTube e também na TV. Ela tá assistindo na TV, tá? Não tenho muito uma opinião formada sobre essas aulas. Sinceramente, eu acho que as crianças... Gente, tô dizendo no meu caso, tá? No meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu penso, assim. Não acho que as pessoas, as professoras estavam preparadas pra dar aula online. Não sei, gente. Não sei. É muito, muito vago, assim, sabe? Não sei se... Claro que tem que incentivar as crianças, né? Até os pais, eu também acho que tem que incentivar as crianças. Não deixar ficar muito tempo à toa ou internet, essas coisas. Tem que se criar umas atividades. Mas não sei se essas atividades que estão dando, assim, nos vídeos, né? Que a Maria... Tô dizendo, gente, em relação à Maria Rita, tá? Se vai ser proveitosa ou não. Assim, porque... Eu tava assistindo com ela ali ontem a aula, sinceramente, gente. Tanto que a aula da Maria Rita tá dando vídeos pro segundo e terceiro ano. Então, assim, ah, gente, é um desabafo, assim, tá? Esquece esse assunto, tá? Não sei se você tá passando por isso aí. Me conta aqui embaixo como é que tá aí. E é isso, tá? Aqui não tem previsão de volta à escola. Eu ouvi falar que vai ser só depois de agosto. Esse ano tá complicado, né? Eu acho que já podia acabar esse ano logo. Deletar esse ano logo, gente. Porque, realmente, eu acredito que esse ano não vai ter muito mais, assim, o que se fazer. Sabe? Em relação a tudo, gente. Eu tô dizendo também até sobre o meu trabalho, sabe? Eu acho que esse ano vai ser um ano, realmente, um ano perdido, assim. Um ano muito triste, que vai ficar marcada aí na história do planeta, né? E só Deus mesmo, gente. Só Deus. Eu acho. Eu acho que podia ter um botãozinho, assim, ó. Deletar 2020. E os problemas, né? Não bastasse deletar 2020. Mas os problemas tinham que ir embora junto com ele, né? Mas é isso, gente. O resto é pôr nas mãos de Deus. Ter fé, né? Que tudo vai passar. Importante a gente ter saúde. Sabedoria pra tentar entender, né? As coisas. Porque, senão, também a gente surta. A mente da gente é muito... Muito... É uma caixinha de surpresa, né? Eu digo por mim. Porque, às vezes, tem dia que eu tô super bem. Aí, tem dia que eu acordo, assim... E, ó, que eu não sou uma pessoa de ficar meio pra baixo. Não sou. Mesmo. Mas, às vezes, por conta até do meu trabalho, né, gente? Porque o meu trabalho foi uma das coisas que mais afetaram, assim. E, pra quem não sabe, eu sou decoradora de festa. Tenho uma empresa de festa. É de decoração, né? De festa. E foi muito afetada, assim, né, gente? E eu acredito que será uma das últimas a voltar. Porque, mesmo que depois que acabe tudo, as famílias vão priorizar, realmente, as coisas necessárias, né? O que é óbvio. O que eu acho que tem que ser. Então, assim, o meu setor... Eu acredito que vai ser o último a voltar. Mas, gente, paciência. Como eu disse, vamos pôr nas mãos de Deus. Ele sabe de tudo. Mas, então, o que eu vim conversar com vocês, tá? Agora, sobre o canal, tá? Já desabafei aí sobre o nosso atual cenário. Então, agora eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o canal. Gente, eu andei pensando e eu quero... Já que esse ano tá tudo muito louco, principalmente em relação ao meu trabalho, eu quero ver se eu consigo focar mais no YouTube, assim, sabe? Então, assim, gente, eu não prometo... Nossa, vídeos mirabolantes, até porque eu sou péssima edição. Sou muito ruim mesmo, gente. Muito ruim mesmo. Mas eu quero, pelo menos, me esforçar pra me estar mantendo uma sequência de vídeos, tá? Por quê? Eu comecei o VEDA e, infelizmente, eu não consegui terminar, não consegui concluir. Faltou quatro vídeos aí pra encerrar o VEDA. Gente, tô balançando aqui, mas tá sendo uma maravilha aqui esse balancinho. Espero que a gente esteja incomodando vocês. Então, assim, eu não consegui encerrar porque... Ai, gente, sei lá, foi me desmotivando, assim, sabe? Como eu disse, tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda mal. Gente, paciência, é assim a vida. Se você, aí, que tá me assistindo, levanta todo dia pra cima, me ensina essa receita, Brasil. Porque, sinceramente, aqui não funciona assim, não. Aqui é vida real mesmo, sabe? Então, tem dia que a gente acorda pra baixo, tem dia que a gente tá animada, tem dia que a gente não quer fazer nada, tem dia que eu quero mexer com as coisas de festa, de todas as festas possíveis, e tem dia que a gente simplesmente quer ficar quietinha, né? E aí, no final de abril foi assim, sabe? Eu fiquei bem cansada também por conta das coisas do meu aniversário, foi bem corrido, teve o aniversário da minha irmã também, mas a minha irmã foi uma coisa muito simples, gente, foi só a gente de casa mesmo. Eu só montei uma decoraçãozinha lá da Mulher Maravilha, tem vídeo aqui no canal, se você não viu, corre lá ver. Então, assim, foi bem simplesinho, então foi... Eu montei uma mesinha só pra gente tirar uma foto, acabou que só tirou foto a Lê Murilo, a gente esqueceu de tirar foto. Mas foi muito legal, né? A gente ficou em família, e eu tava cansada, não quis fazer, sabe? Então, assim, tem... O que eu não disse, gente? Não consegui finalizar. Mas, o que eu queria falar pra vocês agora? Eu estou pensando em manter uma rotina de vídeos aqui no canal. No mínimo, aí, uns dois vídeos por semana. E eu queria que vocês me dissessem quais os dias vocês acham que seria mais legal. Tipo, quarta e sexta, ou segunda e sexta, ou final de semana, não sei, tá? Vamos aí partir do início, dois vídeos por semana. Se eu conseguir fazer mais, gente, aí eu fiz uns três vídeos por semana, tá? Mais dois pro começo, eu acho que tá legal. Vou começar a partir da semana que vem, tá? Vídeos aleatórios, gente. Não sei, eu vlog, vídeos de receita, que a minha mãe quer muito gravar vídeos de receita pra vocês. Vídeos de preparativos. Vamos fazer uma mistureba aqui nesse canal, né? Pra não ficar só vídeo de festa, de festa. Embora os vídeos de festa e preparativos são os vídeos mais acessados que eu tenho aqui no canal, tá? É tipo assim, o carro-chefe, digamos assim. Mas eu quero também colocar outras coisas aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos partir aí do princípio de dois vídeos por semana. E eu quero que vocês me digam quais dias da semana vocês acham melhor, tá? Outra coisa também. Como vocês sabem, a festa da Maria Rita foi anulada. Anulada não, gente. Adiada. Anulada. Tô louca. E sem previsão de data, né? Porque aqui na minha cidade, eu não sei como tá a cidade de vocês, mas aqui, embora o comércio não esteja fechado, está funcionando normalmente, mas sim com as devidas precauções, as escolas e locais de evento não funcionam, tá? Então, não tá funcionando. E a previsão também é voltar só depois de julho. Então, assim, eu não sei como vai ser, tá? Se for liberado antes, talvez aí eu faça da Maria Rita antes. Mas se não for, a festa dela vai acontecer só, tipo, pra agosto, setembro. Se Deus quiser, tudo se encaminhar bem e tudo isso passar, tá? A festa dela, em nome do Senhor Jesus, será feita ainda esse ano. Porque ano que vem já temos temas, já temos coisas do ano que vem. Então, assim, até dezembro, gente, eu tô fazendo a festa da Maria Rita, do Enrolados, tá? Assim que liberar, nós vamos fazer a festinha dela. Então, se liberar julho, a gente faz, tipo, em agosto. Claro que depois que liberar, a gente tem que ter alguns dias pra gente convidar as pessoas, né? Aquele processo que a gente sabe como funciona. Então, a festinha dela será esse ano. Porém, eu estou parada com as coisas dela, porque a Maria das coisas dela já tá tudo pronta. Pouquíssimas festinhas estão faltando fazer, que eu ainda não peguei pra fazer, que eu vou terminar. Mas eu queria falar com vocês o seguinte, se vocês já querem os preparativos do Murilo, tá? A festinha do Murilo esse ano será uma festinha pequena, na casa da minha irmã mesma. Só que eu já comprei bastante coisinha. Fiz uma comprinha também no site da YannishopendasFestas, que eu peguei uma promoção bem legal lá, que tava de... acima de 250, não pagava o frete. Eu aproveitei, porque o frete pra minha cidade é muito caro. Então, como tava com essa promoção, eu acabei comprando bastante itens pra festinha dele. E alguns itens pra festinha da Maria Rita também, do ano que vem, tá? Que é Barbie Sereia. A do Murilo, pra quem não sabe, será poderoso chefinho, mas eu acho difícil, porque eu já comentei em vários vídeos aqui. Então, assim, gente, eu tenho muita coisa da festinha dele. Embora vai ser uma festa pequena, mais pra família mesmo, mas eu quero deixar a mesinha bem bonitinha, né? Tem algumas caixinhas que eu peguei a inspiração da internet, minhas amigas também, a Manu, a Ana Paula, a Neia, sempre tão me mandando sugestões de caixinha. Então, tem algumas caixinhas que eu quero muito fazer e aí eu quero prefeitar a mesa. Porque depois, gente, mesmo que... Como eu disse, como é uma festa pequena, mas depois as fotos ficam, é uma recordação que a gente tem, né? Não sei se eu vou fazer papelaria, porque eu sou péssima em papelaria. Eu tenho a silhuete, mas eu não sei fazer aquelas caixinhas lindas, maravilhosas, que minhas amigas fazem. Então, assim, gente, eu só consigo fazer quando eu já compro o arquivo pronto e quando não é com impressão, que é só scrap, aí eu faço. Então, assim, não sei se eu vou usar papelaria, tá? Porque eu não sei fazer. Então, eu acho que como será pequena, eu vou investir mais nas caixinhas cenários, né? Porque aí, como é mais família, eu consigo dar uma caixinha bem legal pra cada uma, né? Eu acho que é assim que eu vou fazer. Porque, assim, gente, eu não sei vocês aí, se vocês perceberam isso, ou é só na minha cabeça. Mas eu acho que depois que a gente partiu aí personalizados de luxo, principalmente as caixas cenário, eu achei que as caixinhas estão meio apagadas, assim. Não apagadas, gente, porque tem gente que faz umas caixinhas que, gente, só pelo misericórdio do Senhor, né? Maravilhosa. Mas eu achei que as pessoas meio que estão meio, sabe, assim, não querem tanto mais, assim, sabe? Ficam mais uns personagens de luxo mesmo. Principalmente nas caixas cenários. Então, assim, na do Murilo, a da Maria, sim. Na Maria Rita, eu quero fazer. Porque a da Maria Rita vai ter mais convidados. Mas do Murilo, como será mais família, eu acho que vou fazer mais os personagens de luxo, tipo, caixa dois andares, três andares, as caixinhas cenário, que eu já tenho umas ideias aí que eu quero fazer. Então, eu acho que vai ser isso. Então, eu queria ver com vocês, se vocês querem que eu já comece a gravar, que aí eu já começo, né? Porque o aniversário dele é novembro. E como eu tenho bastante coisinha aqui já, eu já vou mostrando pra vocês, tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês. Queria ver se vocês queriam aí os vídeos do Murilo, né? A gente deixar o da Maria pra quando chegar mais perto. E começar o do Murilo, gente. Porque senão, vamos ter que parar os preparativos. porque agora o próximo seria do Murilo, da Maria Rita ano que vem, e da minha mãe, que ela ainda não decidiu o que ela vai fazer, que o dela é esse ano também, né? Ela nasceu dia 31 de dezembro, mas não vimos a data ainda certinha. Tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo, tá? Não teve nada demais nesse vídeo. Foi só uma conversinha mesmo. Pra matar a saudade, né? Que eu tava de vocês. E eu espero que vocês também estejam com saudade de mim, né? E é isso, minha gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!